Mas enfim, essa foi a edição de junho que a gente tratou desse grande processo histórico. Vocês entram na equação em 2014, um ano depois, mas onde é que você estava naquele período de junho de 2013? E aqui, fazendo um balanço, olhando pra frente, como é que você viu os impactos? Então, junho de 2013, eu participei de junho de 2013, eu entrei como um ativista ali no meio pro final. Eu já entrei final de junho, assim como o MBL, não quanto instituição, mas como marca, também surge em 2013, através de uma galera liberal, o Fábio Ostrom, que foi deputado depois e tal. Eles criam ali a marca, criam uma página de Facebook e tentam vir com a ideia de, ah, vamos fazer tipo um passe livre, só que com ideias liberais. Não ia dar certo, como não deu a época. O que eu, na época, fui fazer era, eu fiquei muito indignado que uma galera muito idiota, e alguns deles eram caloros meus na faculdade, falei, pô, esses caras estavam fazendo uma coisa histórica e eu tô aqui vendendo portas de aço na fábrica que eu tocava, falava, que desgraça. Eu sempre sonhei, sério, assim, coisas que eu imaginava quando eu fazia movimento estudantil, eu imaginava que ia fazer manifestações na Paulista. Eu tinha uma certeza absoluta, assim, era uma coisa, eu já me imaginei discursando na Paulista com 19, 20 anos de idade. Eu sabia que uma vez eu ia fazer isso. Então, quando rolou junho de 2013, eu fiquei muito frustrado, cara, eu ficava mal, eu ficava com raiva. Raiva de, não digo inveja, não é o termo correto, mas tipo, putz, eu não sou parte disso, não tenho nada a ver com isso. Então, era o dia... Mas meio que ninguém tinha, né, era muito amorfo, difuso ali, não tinha o rosto. É. E aí, eu narro isso no livro, mas assim, que é uma história engraçada de colocar. Eu fui lá e eu tinha algumas coisas que eu sabia, porque eu organizei na época da faculdade, um básico de fazer uma mini manifestação. Então, protocola com a polícia, se apresenta como organizador. E aí, eu fui lá e fiz isso numa manifestação que tinha. Ou seja, ninguém gostava de fazer isso, porque todo mundo gostava de ser amorfo. E ninguém queria ser o responsável civil e penal, eventualmente, por organização de um evento que dava a Black Block. É, teve sininho, legume... Isso. Teve outros ali que apareceram naquele momento. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e me apresentei, não, eu sou organizador. Cheguei pra polícia, eu não era organizador, obviamente. Eu falei, eu sou organizador, tá aqui meu RG. E aí, eu falei assim, bom... O polícia, pô, que bom! Eu falei, não, hoje vai ser pacífico, tá? Aí, o polícia, não, conta com a sua cooperação. Vai ter toda a minha cooperação. Aí, eu fui num moleque que tava com o megafone. Falei, pô, me dá um megafone aí. Aí, eu fiquei com o megafone, o polícia falando comigo, as pessoas começaram a vir. Eu falei, pô, vou começar a fazer uns discursos. Eu comecei a discursar. E aí, a gente falou, ó, sem violência. A gente filmou. Graças a Deus, eu tenho imagens disso, tá até no documentário nosso. E aí, veio a galera do Ministério Público. E olha como é a história, é uma coisa muito louca. A galera do Ministério Público de São Paulo tava lá. Porque eles queriam que essa manifestação fosse contra a PEC 37. Que era uma PEC que tava indo passar no Congresso. Que tirava o poder de investigação do Ministério Público. E entregava só pra Polícia Civil. E Polícia Civil, via de regra, tem... Ela tá submetida à Secretaria de Segurança Pública no Estado. Tem interferência política em parte das investigações. Faz sentido. O que que acontece? O Ministério Público foi, participou e eu... Pô, vamos lá, discursem e tal. Essa manifestação ficou marcada por ser a manifestação do Ministério Público. E aí, tiraram de pauta a PEC 37. Se tivesse passado a PEC 37, não tinha Operação Lava Jato. E não tinha... Assim, não tinha... Não tô falando que é mérito meu. Não era mérito meu. Eu tô falando que, sem querer, eu participei de uma coisa que no fim foi redundar. Sempre tem. Movimentos involuntários que no arco da história se provam imprescindíveis. E aí, eu falei, nossa, eu tava com os caras ali. E aí, a galera do Ministério Público de São Paulo falava, cara, que coincidência bizarra. A famosa cagada. A famosa cagada do destino. Porque eu fui reencontrar toda essa galera depois quando teve Lava Jato e MBL. Mas, assim, olhando como 2013 impacta hoje. 2013 é o começo de uma revolução da classe média. Acho que ela pode ser tratada como a grande revolta da classe média, que usou as redes sociais como instrumento pra se desatomizar, porque as pessoas não tinham meios de conexão entre elas. E aí, elas fizeram todo um processo revolucionário. Passa pro Bolsonaro. E aí, ele termina em nada com o Bolsonaro. Nada. Nada, assim, se você for pegar o saldo de 2013... Anulado. Anulado. Assim, todos os efeitos iniciais estão sendo... E falta uma coisa só pra você acabar com 2013. Que é passar a PEC da censura... Ou PEC da censura. Porque aí você acaba... É a pá de cão, né? É, porque, assim, quais são as coisas que geraram 2013? Uma revolta amorfa contra quem tava no poder. Hoje a gente tem esse poder estabelecido, seja com fundão, seja com orçamento secreto, totalmente de pé. Uma revolta amorfa contra serviços públicos, que continua uma porcaria. Uma raiva inicial contra o PT, que já começava a pintar ali, o PT tá de volta no poder. Corrupção. E, basicamente, a Lava Jato foi destruída ao longo do processo. E a organização das pessoas por meio de redes sociais, que só falta... Perfeito. Aí você zera o jogo. Que também tá super tolhida e amordaçada no momento. Sim. Então, se olhar, tá faltando só isso pro processo de 2013 como um todo morrer. Mas aí, assim, as revoluções fracassam por causa das lideranças das revoluções. O Trotsky falava isso. E, assim, nós fracassamos. Quando eu falo, o MBR fracassou nesse ponto. O bolsonarismo fracassou. Todo mundo que participou, em alguma medida, tem sua cota de fracasso. E tem que ser responsabilizado por sua cota de fracasso no processo. A gente tem a nossa cota. O bolsonarismo tem uma... Ele não começou, ele entrou no meio e ele destruiu tudo. Então, é o grande responsável. Só que, qual a nossa culpa em o Bolsonaro ter se tornado... Aí a gente vai entrando num look. Aquele meia-culpa eterno que ficam cobrando o movimento. Mas que vocês foram muito claros, ostensivos, nesse sentido também.